Boas palavras para um bom dia. Dando continuidade, para trazer aquele autor a que eu me referi na quarta-feira, que é o Benjamín González Boelta, jesuíta espanhol, atualmente radicado em Cuba, que ele tem essa espiritualidade enraizada entre os oprimidos, entre os perseguidos, mas essa espiritualidade, embora seja engajada socialmente, crítica em relação às injustiças e procura estar ao lado daqueles que estão explorados e oprimidos no mundo, que é a maioria, é uma espiritualidade que também volta-se para dentro de si mesma. Quer dizer, nós só podemos alguir forças, alguir garra e termos a serenidade, o equilíbrio necessário para lutarmos por um mundo melhor, se nós tivermos enraizados dentro de nós uma serenidade interna que vem de uma fonte divina. Mesmo aqueles que não acreditam nessa fonte divina podem muito bem estar conectados com ela, porque Deus está em todas as criaturas, isso é a nossa concepção, claro, de pessoas que têm uma visão de transcendência e de imanência divina. Então, Deus está em todas as criaturas e mesmo aqueles que não o nomeiam ou não o aceitam numa definição racional ou se dizem ateus, a força da luta transformadora, a força do ideal, o humanismo, a divindade criativa que reside em todas as criaturas humanas pode estar ali presente da mesma maneira que, ou até às vezes melhor do que em alguém que se diz crente em Deus. Mas, nesse caso, por exemplo, referindo-nos a esse jesuíta espanhol, o Benjamim, eu vou ler uma poesia dele, que aí ele não está fazendo nenhuma crítica social, mas está se interiorizando para sentir Deus. E depois lerei uma de minha autoria em que eu também busquei essa aproximação, como sempre tenho buscado. Hoje não tenho nada para pedir-te, nem te trago nenhuma queixa. Eu apenas busco um encontro, desde o infinito que pulsa em mim. Pobre de mim, se atasse tua resposta a minha pergunta tão medida ou a meu lamento tão ferido. Pobre de mim, se já soubesse a resposta. Talvez só encontrasse para minha sede, minha própria água reciclada, o eco do meu monótono dizer-me, meu passado me decido pelo suor ou pelo pranto. Necessito-te mais além do que sei, o do que digo a mim mesmo. Hoje descubro, já presente, no amor com que me atrás, a paixão com que me buscas. Então, nessa poesia, não é só o ser humano que está buscando Deus, Deus buscando o ser humano de dentro dele próprio. Muito bonita essa poesia. E eu fiz uma outra, já claro, numa visão reencarnacionista, e que se chama Em Busca de Deus. Venho de eras antigas, que para ti são segundos. Busquei-te já em outras vidas e, quem sabe, em outros mundos. Num turbilhão de galáxias procuro-te sempre além, imanente das estrelas. Entendo-te sumo bem. Mas estás sempre aqui, ao alcance de mim mesma, A luz que já entrevi, numa flor e numa lesma. Além e aquém de tudo, és o eu em que me ancoro. Se em meu coração desnudo, te acho, enfim, e te adoro. Faço votos que vocês todos consigam ter esse encontro íntimo com Deus. Que nesse estágio em que nós estamos, ainda peregrinos muito incipientes dessa busca do divino, nós temos pequenos clarões, pequenos encontros, que de repente podem nos iluminar, podem nos acender a chama dos ideais elevados, a sintonia cósmica. Mas são, por enquanto, clarões. Mas vamos caminhando para a busca dessa comunhão plena com o divino, que está fora e dentro de nós. Que está nas estrelas, no cosmos infinito, e está no nosso mais íntimo e profundo coração. Essas foram as nossas boas palavras para um bom dia.